E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o filme que já está disponível na Netflix, que lançou no ano de 2021, chamado Anne Frank, Minha Melhor Amiga. Ele é um filme holandês que conta a história da amizade entre Haneli Goslar e Anne Frank, justamente durante esse período da Segunda Guerra Mundial. A gente acompanha bastante no filme a vida da Anne e da Haneli, antes da Anne ter ido para o anexo secreto no escritório do pai dela e ter escrito a maior parte do diário de Anne Frank, que é tão famoso. Inclusive, eu tenho aqui a minha edição do diário de Anne Frank, ele já está bem gasto. Eu tenho ele há muito tempo e tem vídeo aqui no canal, inclusive, bem antigo sobre esse livro aqui. Eu gosto dele porque ele tem algumas fotos também da época que a Anne Frank, acho que antes de ter escrito o diário, tem algumas fotos, então eu acho bem legal essa proposta. O filme conta a história da amizade entre a Haneli e a Anne, durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente antes da Anne ter ido para o anexo secreto do escritório do pai dela, até o momento em que elas têm um encontro em um campo de concentração. Uma grande diferença entre esse filme e o diário de Anne Frank são os pontos de vista, é claro. O diário de Anne Frank é contado pelo ponto de vista da Anne Frank, obviamente, onde a gente vê todos os sentimentos da Anne, sejam eles bons ou ruins, e também sobre toda essa coisa de amadurecimento de uma menina que começou o livro com 12 anos e terminou o livro com 14. Todos os anseios psicológicos dela pelo futuro, o que iria acontecer, e principalmente sobre esse momento tão ruim da nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas no filme a gente também vê todos esses anseios, cenas muito pesadas, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, porém tudo com o ponto de vista da Haneli Gosler, que foi uma das melhores amigas da Anne Frank na época. Eles mudaram algumas coisas, adaptaram muitas coisas, justamente por conta, para um efeito cinematográfico melhor. Bom, o diário de Anne Frank, ele foi escrito entre o dia 12 de junho de 1942 até 1º de agosto de 1944. O diário acaba justamente quando toda a família da Anne Frank, as pessoas que estavam lá com ela no anexo secreto, são encontrados e levados para um campo de concentração. O diário de Anne Frank só está em nossas mãos hoje em dia por conta do pai da Anne Frank, que é o Otto Frank. Ele foi o único sobrevivente da família da Segunda Guerra Mundial, de todo o holocausto que aconteceu. E com isso, ele realizou o maior sonho da filha dele, que era se tornar uma escritora famosa. Nos primeiros dias do diário da Anne Frank, a gente lê um pouco da rotina dela antes de ela ter que se esconder no anexo secreto. Então, a gente conhece alguns pontos dela indo para a escola e convivendo com os amigos da época. Inclusive, muitos relatos sobre a Haneli Goslar. E claro que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei o filme. Eu vim direto para o livro para encontrar o nome da Haneli no meio de tantos amigos da escola da Anne. E é muito engraçado como ser humano é do tipo, tenho que ver para crer. É muito estranho a gente saber que essa história é uma história real, tudo isso aconteceu. E que a história do filme também é uma história real, tudo isso aconteceu. Mas quando os dois se interligam e a gente vê o personagem do filme aqui, a personalidade da Anne lá no filme, tudo parece muito mais real e muito mais chocante, assim. Eu não sei porquê, mas eu achei que quando eu ia pegar o livro, eu não ia achar o nome da Haneli lá. Mas ele estava, ele está lá. Ele está aqui nesse livro. Então eu achei uma foto em que tem a Haneli e a Anne. Inclusive, a Anne não está sozinha, ela está com várias outras amigas que ela cita, inclusive, no diário. Mas a gente tem logo aqui, ó. A primeira é da esquerda para a direita, tá? A gente tem a Lucy, a Anne, que é a segunda, né, da esquerda para a direita. A Sane e a Haneli Goslar, justamente ali, gente. Bom, a gente já vai falar do filme, tá? Mas antes, eu queria mostrar para vocês alguns trechos que eu achei da Anne falando sobre a Haneli. Como eu disse, os escritos sobre a vida, a rotina dela antes de ir para o anexo secreto, eles são poucos, já que o diário conta a maior parte do tempo dela dentro do anexo, né? Com o filme, né, que agora está disponível na Netflix, a gente consegue ver o que aconteceu naquela época, justamente com a Haneli, né, e o porquê elas ficaram tão separadas e como elas foram se encontrar depois no campo de concentração. Bom, a primeira coisa é aqui, ó. Quando eu cheguei em casa, Sane Lenderman já estava lá. Ilse Wigner, Haneli Goslar e Jacqueline Van Marsen vieram comigo depois da ginástica, pois somos da mesma turma. Haneli e Sane eram minhas melhores amigas. As pessoas que nos viam juntas costumavam dizer Só fui conhecer Jacqueline Van Marsen quando comecei a estudar aliceu israelita e agora ela é minha melhor amiga. Ilse é a melhor amiga de Haneli e Sane é de outra escola e tem amigos lá. Haneli Goslar, ou Lies, como todos a chamam na escola, é meio estranha. Costuma ser tímida, expansiva em casa, mas reservada quando está perto de outras pessoas. Conta para a mãe tudo o que a gente diz a ela, mas ela diz o que pensa e ultimamente passei a admirá-la bastante. Coitada da Lies, não é fácil para ela estudar em casa. Sua irmãzinha, uma garotinha mimada de dois anos de idade, brinca no quarto dela o dia inteiro. Se Gabi não consegue o que quer, começa a gritar. E se Lies não cuida dela, a Sra. Goslar começa a gritar. Por isso Lies tem dificuldade de fazer o dever de casa. E como o problema é esse, as aulas particulares que ela está tendo não vão ajudar muito. Vale a pena ver a casa dos Goslar. Os pais da Sra. Goslar moram ao lado, mas comem com a família. E tem uma empregada, o bebê, o sempre distraído e ausente Sr. Goslar, e a sempre nervosa e irritável Sra. Goslar, que está esperando outro bebê. Lies, que é bem desajetada, se perde no furacão. Esses foram alguns dos relatos, pelo ponto de vista da Anne Frank, que eu consegui achar sobre a Hanely. E de certa forma, isso se concretiza muito com o filme. No filme, a gente vê o ponto de vista da Hanely. Então a Hanely mostra pra gente uma Anne Frank, que na verdade a gente já conhece pelo diário. A gente sabe que a Anne Frank é uma menina de uma personalidade muito forte, que fala o que pensa, e que teve um amadurecimento durante o diário, mas que muitas das coisas que ela falava no começo, chegavam até a ser um pouco maldosas. Claro, isso é muito da época também, e da personalidade da Anne Frank. Que ela nunca foi uma menina tímida, que ficava quietinha e não falava o que pensava. Ela sempre falava tudo o que achava, seja a pessoa que for, adulto ou não. Eu chego a imaginar a Anne Frank pra mim como uma menina que eu gosto, mas às vezes eu não gosto, sabe? E eu acho que no filme, eles se trataram bem demais, essa Anne Frank. Não só em caracterização, porque eu achei que ela ficou muito parecida com as fotos que a gente vê da Anne Frank mesmo. Mas nessa personalidade mais espontânea, que extravasa, que tem os hormônios à flor da pele, já com 12 anos ela já falava dos meninos da escola, já falava que ela era uma garota que todos os meninos olhavam pra ela, que todo mundo queria namorar ela, sabe? Então eu achei muito plausível com a Anne Frank do diário. E eu acho que essa coisa da gente gostar e não gostar dela ao mesmo tempo é muito relacionado ao ser humano, né? Aqui a gente vê os pensamentos mais intrínsecos da Anne Frank no diário. A gente vê a cabeça dela como funciona. Eu gostei muito de conhecer essa história pela visão da Hanne Lee, até porque eu acho que a visão que ela tem em Anne Frank é a mesma que a gente tem lendo o diário também. E eu acho que, assim, o filme, ele tem cenas bem pesadas, tá? E olha que eu já assisti bastante filme de Segunda Guerra Mundial, tem muitos pesados também, mas é que esse eu acho que realmente pegou de um jeito diferente em mim. Tem cenas que às vezes não tem música, não tem nada, só tem o sentimento da compreensão e você já chora por conta disso. Então eu acho que foi bem pesado mesmo. O que acontece? A Hanne Lee, ela era muito amiga da Anne Frank e os pais da Hanne Lee, da Anne Frank, né? O Otto e o Sr. Goslar, eles estavam combinando para poder ir para o anexo secreto todos. A partir de um momento, o Sr. Goslar decide que a Hanne Lee vai com eles, mas o Sr. Goslar e a Sra. Goslar não. Porque, se eu não me engano, a Sra. Goslar é alemã, o marido dela que é judeu, pai da Hanne Lee, né? Só que isso torna ela judia também, entendeu? Então eles decidiram que a Hanne Lee iria com a Anne e com o Otto Frank para o anexo secreto passar todo esse tempo. Só que os judeus daquela área, os vizinhos começaram a ser procurados, então os nazistas iam lá, batiam na porta e vários vizinhos já tinham sido pegos para levar para o campo de concentração. Então a família da Anne Frank foi assim num piscar de olhos para o anexo secreto e a Hanne Lee ficou com os pais. E é nesse momento que eles são pegos e levados para um campo de concentração. É um filme assim que retrata muito aquela época de uma forma bem explícita a sujeira dos campos de concentração, as doenças dos campos de concentração, a humilhação em que os judeus viviam naquela época. Então é uma coisa bem pesada mesmo de você assistir. Ainda mais para uma adolescente criança, né? Que tem a vida toda pela frente e se vê presa naquele meio. Sem falar também que eu fiz questão de ler uma cena em que a Anne Frank fala da Gabi, que é a irmãzinha da Hanne Lee. A Gabi está muito presente no filme também. É muito tenso ver como uma menina tem que cuidar de outra criança. É bizarro. E ainda tem o pós do filme, né? Que é quando a gente vê o final da Anne Frank. Em determinado momento da vida da Anne Frank, ela foi levada a um campo de concentração que era um dos piores que tinham lá. Ela acabou contraindo o tifo, ela e a irmã. E as duas faleceram pouco antes dos nazistas saírem da Alemanha. Mas antes disso, a Hanne Lee e a Anne se encontraram porque o campo de concentração da Anne ficava do lado do campo de concentração da Hanne Lee, onde ela estava com a irmã e com o pai, que tinha melhores condições do que o campo de concentração da Anne. A gente consegue perceber muito isso no filme e a gente vê esse encontro das duas que é... É bizarro, assim. É sem palavras. É só assistindo o filme pra você entender o quão pesado era aquilo. Não tenho nem palavras, sabe? Porque foi uma das cenas mais chocantes que eu já vi no cinema, que eu já vi na minha vida. Ainda mais por saber que aquilo foi real. Pesquisando um pouco sobre a história da Hanne Lee depois desse momento do filme, eu encontrei esse vídeo onde ela relata exatamente o encontro que ela teve com a Anne Frank no campo de concentração, que é exatamente a cena que a gente vê no filme tão impactante e muito pesada, né? Olha só. Eu ouvi alguém me chamando e foi a Anne. E isso foi horrível. A primeira coisa, nós dois começamos a chorar. E depois, ela disse que ela não tinha ninguém mais. E isso não foi certo. Ela sabia que seu pai ainda estava vivo, mas ela não sabia, e então ela realmente tinha nada a viver. uma semana antes, nós recebíamos, para a primeira vez, pequenos rádio 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 e ela pegou o pacote e ela fugiu com ele, e ela não deu nada a ver. logo no final, a gente vê o que aconteceu com a Hanely, com a Gabi, com aquelas pessoas que estavam no filme. E eu acho que isso choca ainda mais, porque a gente é trazido para a realidade e a gente entende o que aconteceu para aqueles personagens. mas assim, eu acho que vale super a pena assistir esse filme, entender como é que foi. O Diário de Anne Frank é um clássico, então é assim, é um livro que meio que você tem que... Sabe aquele tipo de livro que você tem que ler antes dos 30? Tipo, antes dos 20, talvez, ou na época, na idade em que Anne Frank escreveu tudo aquilo. É um livro clássico que tem que ser lido e tem que ser sempre relembrado pelas pessoas. Eu tenho um vídeo aqui que está sendo muito procurado ultimamente, inclusive, que fala sobre filmes que retratam o nazismo-fascismo e eu aproveito para explicar um pouco sobre essas duas vertentes e a diferença entre elas. Então eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo para vocês, caso vocês se interessem. É uma lista de filmes muito boa que retratam muito bem aquela época, pelo menos no meu ponto de vista. Mas, respondendo a uma pergunta que eu acho que você deve se fazer, será que eu ainda tenho que ler o livro de Anne Frank ou será que eu posso só assistir o filme e entender e tudo mais? No meu ponto de vista, eu acho que você deveria fazer os dois. Primeiro porque o diário de Anne Frank é uma coisa... é bem rápido de você ler, sabe? Ele parece ser grande, mas ele é dividido em dias e às vezes os dias não tem tanto conteúdo. E você vê um pouco da personalidade daquela época, como é que foi e tudo mais. Mas eu acho que é legal ler o livro sim e é legal assistir o filme porque daí as coisas se tornam mais reais, sabe? O meu conselho é faça os dois, assista o filme e leia o livro porque você não vai se arrepender. Tem muita história e tem muito aprendizado. Pra finalizar, eu também achei essa reportagem do Fantástico há um tempo atrás que fala sobre os amigos de Anne Frank daquela época, inclusive sobre uma mulher que era amiga de classe de Anne Frank e veio morar no Brasil. Ela tem vários documentos, várias informações sobre aquele período em que ela viveu junto com a Anne Frank na escola. Sem falar que a gente pode ver alguns dos amigos da Anne Frank também, já mais velhos e lembrando de várias anotações que a Anne fez nos diários de escola deles. Então, é bem emocionante essa reportagem. Eu vou deixar o link na descrição pra caso vocês se interessem em aprofundar um pouco mais nessa história. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis muito fazer justamente porque eu já tinha feito um vídeo antigaço sobre o diário de Anne Frank, mas as coisas evoluem, né? Então, eu acredito que eu precisava falar um pouco mais sobre esse livro e agora o filme, né? Depois de algum tempo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou se você já leu o livro. O que você achou? Se você fez os dois, comenta aqui o que você achou dos dois, assim, intercalados, conectados. Eu quero muito saber também. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!